Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez WWE 2 K16 e mais um episódio da nossa série favorita no canal, e meus amigos, Jack Swagger é o nosso adversário, vamos ver se esse não é, temos como rival Seth Rollins, amigos, e os seus já têm também as vossas votações, os vossos hashtags funcionaram, amigos. E a valer, vocês escolheram para que o Seals use Signature Finisher Total com todos os seus truques, isto diz alguma coisa, amigos? É verdade, you can't see me, John Cena, vai voltar com o seu antigo FU, claro que não é FU que agora se chama, é Attitude Adjustment, acho que é assim que se diz, John Cena, com os seus truques, e é isso que vocês vão já ver no próximo combate, que vai ser neste episódio, lembrando de vocês que estamos no ranking 6, o Seals falou convosco e disse que iríamos tentar mais uma vez a tentativa de vencer o Intercontinental, mas só até o Next Paper View, que é mesmo o Payback, e quando chegamos ao Payback, se nós não conseguimos lutar por este título, o Seals vai passar para o título principal, título WWE, esse sim o mais importante e de facto tem também uma história mais envolvente, e também é isso que o Seals procura, e também dar um pouco de mais dinâmica à série, e não só combates, também como alguns catecinos, e de facto o feedback que alguns de vocês já deixaram, foi que no título WWE há mais vertente de história, a bem dizer, do que neste Intercontinental, e desde o último update, amigos, se não houvesse um update que houve aqui já há um mês ou dois, de facto dificultou muito a subida, o Seals não aproveitou para subir rápido quando podia, então agora é muito difícil, tem que ser step a step, e então é muito complicado estar a subir rápido de rank para chegarmos à luta pelos títulos, por isso mesmo o Seals vai tentar passar para o WWE, se não conseguir até o próximo Paper View, aí está ele, entra com o mascarado mas no ringue, tira as máscaras todas e dá a cara, pela Seals Nation, de Portugal, Nelly Zia, oh yeah, esse cara vai se decidir por nada, vamos embora, amigos, uma ideia brutal, hum, ouvi um belhote nos comentários e escreveu, isso só vai dizer, depois da entrada de, de JacksVegger. E aproximando o ringue, de Perry, Oklahoma, com o peso de 275 lb, Ele é um verdadeiro americano, Jeff Slinger! Quanto de dano fez isso? O combate é o combate. O nosso rival é Seth Rollins. O Sills que voltou às vitórias no último episódio. Aliás, também o Sills aplicou o SP. Tive a potenciar ainda mais o reversal. A defesa das submissões. A pessoa se falou disso que ia fazer e fiz isso em off. Para não estarmos a trazer aqui no episódio. Mas o próximo upgrade já irei fazer. Para vocês verem. Oh, o que vem de volta! Jack Swagger! Muito forte, Sills. O Sills que ainda fez! Ele está morrendo como um animal descavado. Não se preocupe, ele está louco lá! Jack Swagger encontrou uma resposta aqui! Eu acho que podemos estar momentos longe de ver o ponto de desistência. Eu acho que ele está terminando com esse movimento. O que é que vai procurar da cena dele? O que é que vai procurar da cena dele? Oh, até... A sério? Tem que me pôr a pau com esse Jack Swagger, amigos. O que quer dizer? Ele nem é preciso signaturas nem finish. Para ele estará para fazer truques submissões atrás uns dos outros, amigos. E ele não vai poder brincar com esse Jack Swagger de todo. E estou completamente estafado, mano. Sério? O que é que aconteceu com a minha estamina, amigos? Oh! A ação como esta se tornou synonymous com SmackDown nos anos. Sai daqui, meu! Olha isto! Estes truques do John Cena roubam um monte de estamina, meu! Estes truques do John Cena roubam um monte de estamina. Olha o que lento ele é para recuperar aqui! Estas foram alguns punições sérios. Estes com 49% de momentum. Bem jogado! Bem jogado! Aqui é um top rope! Diving! Ah! Cotevada voadora! Veio essa farsa aqui do meu primeiro! Olha isto! Muito bem! Silva só passa a segunda! E... Vai buscar! Bem jogado! Estamina está no capeta, amigos! Não é que é possível! Esta é a estamina toda como, meu! Já comecei com pouca estamina, amigos! Digam-me lá! Sai daqui! Vamos lá! Ah! Boa reversão! E aí, Silva não tem chafantes! Anda! Calma! Onde é que tu vai? Acho que há para dentro! O que aconteceu com você? Você ainda não tem chafantes! Oh! O que isso é? Oque isso é? Não tenho estamina, não tenho signature, não tenho safanço, não tenho nada, amigos. Está-se-lhe muito bem. Buscar Jack Swagger, não te metes comigo, percebes? Espero que esta rivalidade com o Seth Rollins, amigos, nos traga mais pontos para a servida de rankings. Sei lá, e houve o pessoal aí também dizer que era possível que isso acontecesse. Não, 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 por favor. Oh, 90% de momento, mas Jack Swagger também está a chegar. Não, 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 por favor. Muito perigo, Jack Swagger nos... Truques de desistência. Toma, não, 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 mas metes comigo, metes comigo o quê? Isso, isso, não, 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 não. Oh, o signature está de volta de sua cabeça, Col. Mas agora, vai acontecer. Vamos embora, amigos. Você não pode me ver, meu amigo. Boa, vai buscar. Deixa-me ter coisa para o finish aqui, que já vais ver como é que... Quantos paus faz uma canoa? Quantos paus faz uma canoa? Atitude, adjustment, John Cena! Ou F1 para os mais old schools. One, two, three! Vitória no primeiro, muito forte com estes truques. John Cena se us aqui a demonstrar superioridade contra Jack Swagger, amigos. Depois conseguimos a vitória. De facto, à primeira, à primeira tentativa. Depois temos falado daquilo de signature, que neste momento está a passar na imagem, da segunda tentativa. Em Tarou, we can't see me, e o atitude adjustment a terminar com o Jack Swagger, não conseguiu responder ao ataque final. Muito bem, Seels, de cedo, bem tinha dito que queria ganhar o mais rápido possível, porque o Jack Swagger era muito perigoso nos truques, em que o Seels é mais fraco. Que é nos de desistência. Give up. E de facto foi importante esta atitude. Muito bom, muito boa vitória. Vamos ver se Seels consegue subir no ranking. É difícil. Subir aqui a imagem de John Cena não é por acaso. Muito bem. A vossa escolha é a surgir logo e feitos no primeiro combate, amigos. Apesar de termos ganho o último combate com os truques de Dinam Bros. Obrigado a todos que votaram. Já sabem que Seels vai pedir ir mais para a frente. Vocês podem ir sempre deixando um hashtag lutador que vocês querem ver no próximo. Agora, o Seels vai contabilizar num episódio específico os números de votos. Por isso, o Seels vai dizer qual. Que é o combate do Purpurview. Por isso, amigos, até lá. Vocês podem ir deixando aqueles lutadores que vocês mais querem. Mas eu tenho aqui um... Posso entrar e interromper a cena do Seto Walls. Bastante interessante, amigos. Mas não é nenhum destes que me interessa bem dizer. Mas eu posso aqui, na entrada... Stay Stop. Confirmo. Vou atacar o Seto Walls pelas costas, amigos. Como ele fez a mim. Antes de acabarmos este episódio, vamos fazer uma visitinha. É o que vai lutar com o Dr. John Cena. Vamos interromper o combate. Quer dizer... Nem vamos deixar que ele aconteça. Ou pelo menos que Seto Walls vá inteiro para o ringue. Vamos dar uma costa já aqui no início. Vamos ver se é isso que acontece. Smackdown! Seto Walls tonight versus John Cena. Dia 19, amigos. Há o famoso draft. No Monday Night Raw. Em princípio, acho que é no Monday Night Raw. Por isso, acho que é uma segunda-feira. É um episódio imperdível que vocês vão estar a ver. Vocês também não podem falhar. Pode ser muito importante no que acredita o futuro da WWE. Aí está, Seto Walls. O campeão da WWE. Aquele título. É o que vocês querem pôr ao peito ou ao ombro. O campeão da WWE. Ele está fazendo o seu caminho. Não sei. Mas nós temos que ver... E a gente tem que ver a chance. Vamos lá. 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 Não, 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 por favor. Esse é muito ninja, meu. É muito ninja, meu. É muito ninja, mas levas. Isso. Dá o de silas, mais uma. Mais uma. Sai daqui, meu. Pum! Agora é que vai. Agora é que vai. Elbow drop. Pode ser agora ao finisher. A atitude da Jetson é a sair. Está no forno. Oh, vai buscar. Que tareia, meus amigos. Que tareia. Seth Rollins levou. Vamos falar cabelhota, né? Já sei. Welcome, everybody. Não? Qual é que se querendo? Alô? Está aí alguém? Aaaaaah! Please welcome my guest tonight. Please welcome my guest tonight. Vamos falar sobre Seth Rollins. Olha que novidade. Por que você fazia uma coisa assim como o embutá-lo durante o seu próprio match? Porque eu quero aquele título, não? Eu tenho que mostrar que é o melhor para o negócio, amigos. A mim não me interessa tanto isso do negócio. A mim o que eu quero é mesmo os títulos do resto é conversa. Tenho que mudar os combates pelo título, meu. Os belhotes que mandam nisto estão a dormir na baliza, né? Podiam pôr o Silvio a lutar pelo título que a gente logo via quem ganhava, né? E quem é que merecia ganhar o título. Assim, não é que o gajo tem que merecer para chegar a essa situation. Não está nada fácil. Mas com a vossa ajuda, eu acho que o Silvio vai conseguir. Dica daqui, dica dali. E o Silvio também vai estudando a situation e vamos chegar àquilo que tanto queremos. Já estamos a mais de 60 episódios desta série, amigos. Acho que ninguém quer que ela acabe tão cedo, mas estamos aí à porta. Não tarda nada o 2K7 e o Silvio vai querer estrear mal. Ai, a que combate vamos ter domingo, amigos. Olhem que combate vamos ter domingo, amigos. Sixth Man Battle Royale again. Lembram-se da última? Épica? E o Silvio quase, quase, quase ganhou. Pois é. Vamos lutar com estes malhotes. Dolph Ziggler, Blue Dallas... Tem que ir ver o nome. Bad News Barrett. Bad News Barrett. É isso que queres dizer, Silvio. Bad News Barrett, exatamente. E Fandango, amigos. E Seth Rollins. Acho que também não tinha dito. Com o Silvio, será que esta sala ganhada vai dar bom resultado, amigos? Acho que não. Domingo, episódio épico. Sixth Man Battle Royale. Não podes perder ao meio-dia, domingo, no canal do Silvio. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima. E... Ui... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.